Gal fala pro Alain parar de dar o bumbum. Ah, mas aí é dele, ele faz o que ele quiser, cara. É dele ou é seu? O Alain, ué? Tá me parecendo que é seu, ou que pelo menos você quer ele pra você. Limas, depois de muita insistência fiz minha família assistir sua live. Sempre que ela começa, minha namorada e meu irmão correm pro quarto pra assistir. Só não entendo o PQ batem tanta palma. Ué, minha bem que eu lembrei de falar isso, mano. O pessoal do chat aí fica falando que a Fúria tem essa história de pôr técnico que é amigo, que é concursado, que não sei o quê. Eu quero ver um negócio chamado G3X. Que tem um técnico que é o velho vamp, que nunca jogou nem pebolinha esse filho da puta. E vai ser técnico nessa pôr da futebol. Então a Fúria tá indo lá, eu vou torcer pra G3X como ter segundo time, meu. Mas nós vamos aniquilar a G3X quando a gente passar um trator nesse filho da puta, entendeu? Vai ser uma loucura essa aqui em desliga, aí eu quero só ver. Fica o meu recado pro Breche aí, Breche. É com você que eu tô falando, Breche, meu rival. É a diretoria mais Jim Carrey de todas, é a do G3X FC, velho. Eu olho aquilo e falo, velho, eu fico mandando todo dia no grupo. E aí, vocês já vão se demitir? Vocês já vão se demitir? O Cris Guedes sonhou com você duas noites seguidas. Olha aí, velho. Eu fico vendo o grupo e eu só fico pensando. E aí, quando é que vocês vão se demitir? Quando é que vocês vão falar, assumir que não vai dar? Não é que vocês vão se demitir? Beleza, a gente tá aqui, planície para mim, é ali em cima. Eu vou ler esse jogo aqui, eu vou jogar na multe, velho. Planície para a primeira base. Ó, quem vai pular daqui de cima? Quem vai pular daqui de cima? Eu preciso de um, ó. Tem time? Ai, 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 ai. Beleza. Nossa! Dá nada, dá nada. Pode pular. Sumiu. Ué, até que vocês foram? Aí, ó, é teleporte de mim, é teleporte. Caramba, já tô capa, velho, já perdi 25% do life. Que abalo, velho. Salve, Dom, a Pouca, tudo bem? Hoje eu tô só a fúria, caindo aos pedaços, doentaço. É pela companhia, mas pelo menos você pode... Não pode pegar mulher, não pode beber, não pode fazer nada. Aí no campeonato perde para adolescente europeu, que fica o dia todo vendo anime e batendo uma. Vagabundos. Galera, calma, cara. Nós estamos no YouTube também. Kitbota mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Alexandre. Estou mandando esse pedido para você mandar prender o Elon Musk. Ops, Alexandre errado. Não, pô. Jogador mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Gal. Tô aqui comendo a picainha e tomando minha cervejinha em Santa Catarina assistindo sua live, tá ok? Depois te levo a linguiça. Não, aí, pô. Bora, limer. Eu caí, eu caí, 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 caí e morri. Liminha é o primeiro, liminha. Que repino. Não temos um checkpoint para não... Liminha, me ajuda aqui, liminha. Eu não sei como vão me recuperar aqui, velho. Aqui tá difícil. Para de julgar o morrer, pô. Não tem como. O galho vai ter. Vai ter, vai ter. Não, vem pelo cantinho, vai dar, pô. Cantinho na humilde ali, ó. Vai, ó. Dá uma tentadinha, pelo menos. Se não der, não deu. Morri também. Cara, olha. Vai, BT. Pela pontinha. Pela pontinha, tá? Pela pontinha. Pela pontinha. Não é pular em nós. É vim pela pontinha, velho. Ó. Vem pela pontinha ali, ó. Demora demais, hein, velho. Aí, ó. Pela pontinha. Pela pontinha. Aí. Aí, legal. Eu morri no tempo, tu bota fé? Não foi nem na queimadinha, velho. Aqui do lado, o negócio de ressurgir, velho. Tanto que hoje, você percebe que o Nego, ele é outro jogador nesse sentido. Inclusive, tem uma play que eu chamo de Henrique. Play do Henrique. Que ele é na NUC, inclusive, de CT, tá? Pra você ver como ele evoluiu pra caralho nesse mapa. Porque ele não jogava na NUC na época. Ele era veto dele. Então, ele teve muita dificuldade da atuação na NUC. Que é a play que eu chamo de Henrique. Que é muito forte. Ele começa de CT, job. Aí, ele vai get. Cai em cima do hut. E entra a porta. E mata o cara lá na backlob. Genial. Play maravilhosa. Não sei se foi ele que fez ou não, mas... Quando a gente veio treinar no Brasil... Ah, não. O jogo... No watch é muito da hora, né? Tem uma jogada aí que eu gosto muito. Ele compra a WPCT na NUC. Sobe cat. Pula pra casa. Avança a porta e mata um cara no miolo. Esse cara é demais, velho. Tá aí, velho. Pô, acho que é óbvio que você gosta dessa jogada dele, né, mano? Ah, e o que cada um faz na sua vida pessoal não me interessa, velho. Aí, tá vendo? Tem essa, velho. Tem esse cara que ele faz algumas coisas, mas ele não faz em público, velho. No meu time, pode comer carne, tá bom? Pode beijar na boca, tá? Eu só não quero ninguém comendo uma smoke rato do Match Point contra o Face, velho. Tá aí. De resto, beija, come carne. Meu irmão, faz amor, tá ligado? Curte a vida. Mas se tu tiver o Match Point contra o Face e você comeu uma smoke, eu vou ficar, velho, pistola, mano. Atenção plantão do Apocão. Cinco brasileiros foram encontrados em cárcere privado. Segundo informações, eles foram pra ser campeão de CS e terminaram disputando o cargo de Coroinha da Fúria. Machuca o futebol, mas que poucos mamadores vão assumir, tá ligado, velho? O jogador de futebol inglês, pela sua essência, é um bagrizão, velho. É muito raro, velho. É muito raro o jogador de futebol inglês que não é um completo bagre, velho. Fala que até quando ele é bom, parece que ele não vence tanto quanto tinha que vencer, tá ligado? Mas você lembra da época do Michael Owen, que era uma próxima parada do Michael Owen? Sim, o cara tinha oito metros, velho. Não sabia se ele ia enterrar ou o que era. É o Kraut. Ah, tinha o Owen, é, tinha o Kraut, é. Esse é o Alauta, é o Kraut. Kraut, é verdade. O pequenininho é o Owen. O Owen era o pequenininho bonitinho, velho. Acabou de falar. Os jogadores são bonitos. Esse jogava muito. Esse, é, o Owen era bonito, o Beckham bonito, os caras são bonitos, velho. Não, é óbvio, vai ter jogadores bons, tá ligado, Tigrão? Mas pensa que é o país que inventou o futebol, velho. Os caras são muito bagres, velho. O jogador de futebol da Inglaterra, ele é tão ruim, tão ruim, que a liga deles precisa trazer os melhores jogadores do mundo inteiro pra ficar boa, velho. Olha o brasileirão aí. Pô, não vem quase ninguém de fora. E olha a emoção que dá, tá ligado? Quando vem de fora também, aqui vem a massa normalmente, né? Ah, não vem a massa não, velho. Não vem a paeta lutando, vai, vai lutar pra não ser rebaixado aí de novo, velho. Porra, velho, Suárez abaixou. Foi campeão? Foi campeão? Foi campeão? Então, então. É, não é bagunça, velho. Girar até a enceradora gira. Fala, clãs. Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa. Então, se você gosta daqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto.